Olá, Suquiel. E eu sou a Laura. Virada histórica. Olha o spoiler aí. Parabéns, parece o título do Dragon Ball, né? Não é? Frieza morre. Big Mike, JP e Neo versus Thiago, Apolo e Black Panther na semifinal. Semifinal agora, hein? Batalha da Aldeia, sete anos. Play. Grande final da BD há sete anos. Apolo, Thiago, Black Panther, versus Neo, Big Mike e JP. Ai, meu Deus. De bom. Deu tempo de de bom. Só pra gente fazer um... Quatro e sete, tá ligado? Fazer um bagulho mais certinho depois de de bom. Eita, polêmica. Quem tá falando que foi garpada essa daí? Mas a voz do povo é a voz de Deus, cara. Pelo menos, cara. Vem. Vem. Talvez não era, cara. Uhum. Vem. 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 Porque ele no rima, só fez vacinação. Essa porra é rock, bate cabeça ladrão! Tá vendo? Ele tenta puxar, mas ele já tá gritando! Ele é ladrão. Mas essa porra é rima, é muito mais que entonação. Então aprende, não é só flow. Rima que faz a cultura. quer fazer bate cabeça com M's e cerveza dura. É muito mais do que entonação É o que você disse na sessão Só que agora Tiago já vai te matando Fazendo improvisação Isso que é foda, né mano? Você sabe que eu faço a parada Se você não tem presença e nem palco, Truta Eu não posso fazer nada Não pode fazer Não pode fazer nada Mano, importa a jogada agora é meu serviço Falou de presença de palco Porque o Tiago, parça, só tem isso Bate cabeça ladrão Eu fiz rap com a minha alma Que eu fiz os ladrão Batei cabeça e até as polícia bater palma Caraca Essa foi boa Mas você tá ligado que você tá na revolta Com certeza mano, aqui nunca tem escolta Você tá ligado, você faz os caras até bater palma Mas eu arranco sua alma porque isso é bate e volta Ai, louco O que é isso? Que 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 isso? Vem, que eu tô de bora Que isso? Não! Virou o inferno! Ó, virou! Muito boa! Muito boa! Virou! Mini Crack do Capeta é um bom xingamento, né? Anota aí! Tem algumas pessoas pra chamar de Mini Crack do Capeta! Eu sei o que você pensou! Mano! É o que você escolhe! É o meu trio que é dos cabeçaduras batendo nesse trio Que é tipo da Poli Cara, Poli, a Poli tá muito bem mesmo! O meu trio não é o fora do eixo Maná também representa a rapadura Falou que o meu trio é de zumbi Hoje você morre de olho fechado Mas como a Polo já é japonês Acho que há tempo ele tá acostumado Como é que é? Falou que o meu trio é de zumbi Hoje você morre de olho fechado Mas como a Polo já é japonês Acho que há tempo ele tá acostumado Tá acostumado a ficar de olho fechado? É! Essa que foi a mancada dele aí, né? Vem com os bate-bate! Certo! Só que a emoção... É isso! Fim do primeiro round! Semifinal! Vamo pra votação pública! Por hora de rima! Barulho para Black Panther, Tiago e Apollo! Diferentemente! Barulho para JP, Neo e Miguel! A galera tava falando que foi xenofobia e tal Vamos lá! Vamos pro jurados! 3, 2, 1... Dois votos! Apolo, Black Panther e Tiago! Certo? Não vão precisar... Eu tava esperando uma coisa aí, sei lá... O cabelo de cearense... O baiano, vamos pra rede! Eu tava esperando uma coisa assim! Vem, filhos! O pior que a gente não queria falar essas coisas aí, olha! Deixa eu puxar aqui aí! Tô aqui fora aqui, ó! Vem! Ei! Vem mudar a camisa com a estampa do Batalha da Aldeia Maior do Brasil! O que? Vem mudar a camisa com a estampa do Batalha da Aldeia Maior do Brasil! Porra! É o que, caralho? Então vem! Vem, porra! Olha aí, caralho! É! Eu também já tava bom pensando, meu! Muito específico, não! É porque acontece muito no CES, os caras falam muito isso aí, pô! É, galera! Como assistiu? Eu fico feliz em chegar os pretos e as pretas em todos os lugares Que reparam o cu dos racistas, igualzinho o Raposo Tavares Realmente meu dedo zumbi e cê esqueceu que é de subir dos palmares Mas agora cê vai perder Eu tô calando um racista com o RAB Quando eu faço voo, cê escuta o barulho Seu cara é meu racista, eu virei Vinícius Júnior! Mas que castigo, tô na ponta direita Seu parceiro, eu sou o Rodrigo Cê não é o Vinícius Júnior Sua rima não foi clara Hoje o Black Panther, eu tô sambando na cara Só que não tá mandando uma rima Cês sabem que agora o Thiago já vem te matando nessa disciplina Se o bagulho é futebol, eu vou encaixar no beat Eu vou matar os três sozinho, eu vou fazer o hat trick Vai fazer o hat trick aqui na disciplina Pois é o terceiro aniversário que repete rima pra me Calma aí, caralho A galera não deixou ele rimar, velho Calma aí, caralho Fazer o hat trick aqui na disciplina Pois é o terceiro aniversário que repete rima pra me Calma aí, cara, deixa eu falar Não teve um suporte Não teve um suporte Que que é isso, cara? Que isso, como não foi punch do Jota, gente Ó, não foi anilofobia, gente Ele meio falou, tá ligado? É, batalha, acho que foi Ele é o estímulo de Jota Ele tinha reparado que ele tinha Que ele tinha esses braços Tirar meu título Eles não tá junto Família de rua Eu entendo do assunto Ele é o Vinícius Júnior O Neo é o Rodrigo E eu sou o Ronaldo Que cê sabe Aprendeu comigo Ó, que eu sou Seu desespero Vamos na contagem, então Vem com nós Rimas em três E você é o Ronaldo Cê perdeu no seu aparelho Cê inimigo não é o Cê inimigo é o joelho Eu sou o Vinícius Júnior Faça improvisação Eu vou bailar assim Mas em cima do seu cachorro Nossa Caraca, o moleque tá com muita energia, velho Tá, velho Sério mesmo Ele não para O autógrafo ficou tão pequeno Pra ele que ele tem que sair correndo Porque ele viu uma linha reta Que acha que ele passa a correr Vou, vou, vou Voltou O moleque tá Mano, a sua rima foi um show de horrores Isso aqui não é Champions League Tá mais pra Libertadores É O trio que tá aqui Não é da favela Hoje os três pretos Tão subindo ao topo da tabela Realmente seu pior inimigo Aqui é o seu joelho Cê sabe que agora eu te rimo, né mano Por isso que esse é o desejo Na rima pode ser o joelho Cê sabe que cê não sustenta Também pesando 300 quilos Me responde Que joelho que aguenta E aí, gordofobia, chat? É, velho Calma, bora lá Batalha, batalha Não sei, velho O joelho dele tá Há muito tempo aguentando Seu maior inimigo Cê tá ajudando ou atrapalha não, JP? Não, pera aí, pô Que aí, JP? É teu amigo, cara O cara já chega Que cê viu aí, velho O joelho dele tá Há muito tempo aguentando Como eu não sei É, é, é Há muito tempo aguentando Seu maior inimigo, cuzão É o passar dos anos Pranco e preto unido Tão calando várias bocas Só que três preto unido Tão ganhando a porra toda Tão ganhando o TK, né, velho TK Miss-click do J aí, velho Aê, aê Eita, não foi Tô, JP rimou Acho que os outros dois tavam alado Qual foi cê tá olhando Deve tá mó estralado O assunto desse round foi Ronaldo Eu vou ganhar dos trouxa E ainda comemoro no Alam Prado Alam Prado, você só lembra o Anderson Silva, velho Não vai se falar o Anderson Silva E aí, quem foi? Quem ganhou esse aí? Barulho, barulho, barulho Empatou, será? Se tivemos uma virada É referência do Corinthians, não é? Do Ronaldo do Alam Prado Eu lembro muito do Ronaldo do Alam Prado 2-0 2-0 Rapaziada, por quem começou esse round, certo? Muito barulho para Bigão, JP E não É, ele quebrou o alambrado pulando o roleiro Barulho para Apolo, Black Panther e Thiago Jurados 3, 2, 1 2 votos a 1 Apolo, Black e Thiago 2 a 0 Bora para o terceiro É, um pouco duvidoso, talvez Isso daí, né? Sendo esse beat Patrocinado pela BeatStars É aqui que é a virada histórica, velho É aqui que é a virada histórica, velho E a semifinal, galera Ficaram na dúvida Não duvidou do resultado Ficaram na dúvida Me espressei mal Me espressei mal É o encontro de gerações Big Mike Atual campeão nacional Contra Black Panther O JP está fazendo dois punks por round O JP está fazendo dois punks por round O JP está fazendo dois punks por round E aí, família Jogando pra cima Geral, geral É aqui, velho do França Geral, geral E aí, aí, cadê? Vem geral, porra Vem geral, porra Vem geral, porra Aê Pode aumentar aí, Du Cadê? Vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem assim, ó Aqui é vocês, hein Você tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer E vai até o quinto round Pelo visto, hein Mais 20 minutos, hein De 24 Vai matar ou vai morrer Então vem Então vou prestar atenção Então vou prestar atenção E vou, não vou ficar em cima do muro, não O peso não desequilibra Aqui nesse final Ronaldo Gordo Foi peito a campeão multival Big Michael Gordo Trouxe seu primeiro nacional Rap é o nacional Você é o MC Posse Eu sou a sua barreira Cresce em 2012 Eu vou fazer história Mede mais sem ideia Fazendo história Eu ganho na primeira aldeia De novo, só entonação A tática dele é essa Vocês prestaram atenção Aí ele foi marchando embora É o andar do Negrela Quem não rima no ringue Desfila na passarela E gritando com ele lá Gritando com ele lá E ele foi desfilar E gritando com ele Eita, chamou 1, 2, 3, 2, 1 Rila É no rimão no ringue Desfile passarela Também sou acostumado Amar desse Nutella Não é de passarela Você é um sequela Porque eu sou Black Panther E sou a voz da favela Já arrependeu instantaneamente ali Coitado Já mudou Deu jeito de sair Olha lá 10 braços no moleque Ele é a voz da favela Não vira nem seu nome Quer pula na garela E me... Que isso? 3 vezes ele errou a dicção Não, garela É que se fala garela mesmo Será? Ela é a voz da favela Não vira nem seu nome Quer pula na garela Imitando o Johnny Enquanto a inspiração Eu tô mais por solução Quem nasceu pra ser negrela Nunca vai ser negrão A homenagem ao Alonso Acabou Demorou Falar que eu imito o Johnny Posso imitar Mas eu sou sujeito homem Já que eu sou o Johnny Eu vou falar pra tu Eu vou descer do palco Pra ver a pimenta no seu cu É Não tinha que repetir não 3, 2, 1 Pimenta no cu dos outros Papo de pederastia Esse cara negrela E fala que é cria Te espanquei na minha quebrada Quando você foi encodinha A pimenta no seu cu Tá ardendo todo dia Mas assim Esse erro de dicção Perde ponto Ou algo do tipo Ou não Que a mensagem foi passada É, a galera te perdeu É, a galera te perdeu Me bateu em cotinha Mas hoje vai se fuder Já valeu na aldeia Olha o pretexto Ou seja Pimenta no cu dos outros É refresco É, a galera te perdeu A galera te perdeu Eu ainda preferi o Big Mike Bate e bate Bate e bate, caralho Vem com nós, porra Você tá louco, tio Você tá matando a aldeia Bacilou na discrição aí e tal Mas na construção Toma no cu Caralho Vocês falaram que aqui deu assalto Eu vou ficar surpreso Que o Black ganhou esse daqui Tá 2x0, certo? Aí, muito barulho Para as rimas de Big Mike Caralho Já está muito rápido Né, eu tô aqui Muito barulho Para as rimas de Black Panther Ah, o assalto é depois 3, 2, 1 Não deu não Não deu não Esse aí foi Big Mike total, velho É melhor, velho Que terceiro round histórico Black Panther Caiu atirando, paizão Monstro Que é o do céu O que foi Que eu falei O que eu fiz Neo no ataque Tiago na resposta É o contrário É o contrário É isso Tiago no ataque Neo na resposta Quarto round Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima E aí família Vem geral Vamos deixar pra mim morrer Não certo O evento tá lindo Família Eu vou puxar um grito Vem geral Porra que é O que que eu fiz Aquele estaculado até agora Do nada eu leio o chat Porra que é Por quê Vacilei que é o que foi E se ama essa cultura Acomodei a ditadura E grita E se ama essa cultura E se chegou até favorito Só que agora se fudeu Eu mando só uma rima Que você não entendeu Porque hoje Você vai conhecer o Céus E eu já espanquei o Orochi Imagina o que eu não faço com o Neo Tá bom Mas olha O Neo é o MVP Só uma notícia O Orochi não tá aqui Ou melhor Eu vou mandar pro povo O Orochi tá ali no camarim Já pode ir lá babar seu ovo Por que que eu ganhei o Orochi Eu ganhei dele Agora nessa base Meu mano se assemelhe Eu não vou babar ovo Ô seu imbecil Eu ganho coisa do Orochi Coisa que você nunca conseguiu Aí família Humildemente Agora eu vou rimar Se eu falasse do Leozinho Ele ia começar a chorar Já falou do Orochi Eu rimo o tempo inteiro Eu vou levar seu corpo Lá pro Rio de Janeiro Não leva pro Rio de Janeiro Aqui em Brasa Porque se levar Agora eu me sinto em casa Você falou do Leozinho Olha só que coisa feia Você já tá falando Os dois aqui Que levantou a aldeia Ah tá vendo Sem simpatia Agora ele se doeu Vocês viram a hipocrisia Então amigo Você não deu duro Você levantou no passado E nós manteve no futuro Ah você manteve no futuro Só que agora né meu mano Aqui já tá obscuro Mas esse foi seu erro Aqui eu sou demente Você morreu no futuro Porque esqueceu do presente É eu esqueço do presente Mas isso não foi vão É por isso que agora Você vai ficar no chão Você tomou uma surra Na improvisação Toma JP Já pode fechar o caixão Eita Já Não é que rápido Oxe Queria mais Vacilo Kiel O que eu fiz Puts Kiel Vamos deixar o que eu Agora que eu já tô Eu queria mais É isso aí pô Ah véi Desnecessário Que ó Levou e foi morrer aqui Que momento Amassou Pera lá Pera lá Tem uns jurados Tem até uns jurados Ainda né Que marido Calma aí Calma aí Calma aí Todo mundo já tipo É realmente que não deu Ainda tá não O JP já tá pronto É Agora é o roubo Eita Fuxi Caraca Caraca Ué Quantas voltas Eu não sou jurado Eu tô aqui a falar merda mesmo Não é pra ser coerente não Que dará vaga pra grande final Quem começa Que valerá 100 mil reais JP no ataque Aí Vamos puxar esse grito aqui Do Dufrança aqui Aí Dufrança É nós agora Irmão Eu sou França também Eu Eu E você Dufrança E essa plateia toda aí mano Quem tá com nós aqui Quem tá pelo Dufrança Levanta a mão geral Vem com nós caralho Vem 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 Tem mais de 120 mil pessoas Assistindo a gente Vamos lá Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vamos fazer E aqui tem pontos Aqui tem pontos Fala aí chat Vem 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 Só no YouTube Ainda tem a Twitch Estamos abertos Simultaneamente Nas duas plataformas Ainda Ai Caralho Isso É Caralho Pariteano, né? Eu sou o time do povo Esse é o momento da virada Eu sou o time do povo Esse é o momento da carLetta Bu Tu Não é da prorrogação, pra mim você é cuzão, Romarinho, você sabe que aqui é decisão. Você era o Ronaldo, subiu no alambrado, vai tomar no seu cú, você torce pro São Paulo. Ah, porque ele mandou aquela rima lá, que subiu no... Aham, e ele é São Paulo e vacila. Mas o Ronaldo é patrimônio do Brasil. Não, esse plano aí eu faço. Bateiro, é só corinthiano. Não, não. Tá aí, o Ronaldo é patrimônio do Brasil inteiro, não tem essa. E se é o flamenguista sofrido, porque ele não vai pro Flamengo. Querido. Ai, caralho, ai, caralho. O cara falou a vida inteira que era Flamengo e vai pro Corinthians. Eu tenho essa raiva até hoje mesmo, eu tenho essa mágoa até hoje. Mas agora já é nosso, né? Agora o Ronaldo já é nosso. Rima de 10, 2, 1, rima! Mas isso é batalha, foi o assunto posto. Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto. Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round. É rua de São Paulo e eu matando o mano underground. Matando o mano underground com essa rima patética. Quer ser corinthiano, tá roubando a minha estética. Falei no som, aqui eu já trago a linha. Dependendo do assunto, ele vira bandeirinha. Não, tô ouvindo bandeirinha. Se cê quer ganhar, repetindo assunto. A culpa não é minha. A ecozão, que rima feia. E o que o São Paulo tem de libeck, eu vou ganhar de trio da aldeia. Mas aqui eu vou responder. Sabe que agora, quem tá é o JP. Vai ganhar a aldeia, a polo vai se fuder. Como você vai ganhar se eu não vou carregar você. Ai. Ai meu Deus do céu. Acabou não, né? Quero ouvir rima de três, dois, um. Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base. Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases. Aqui tá o futuro, o monstro da aldeia. Não preciso de Judas Pau no Cú na minha ceia. Ah, não foi roubado, velho. Não foi. Não foi roubado, mano. Não foi. Falar roubado, tinha que ser uma parada muito estrepante. Muito acirrado. Eu entendo você falar que o Apollo ganhou, eu entendo. Pra mim, não. Pra mim, não deu jota. Eu também não. Pra mim, deu jota. Falar que foi roubado... Eu entendo você achar que não, mas pra mim, deu jota, velho. Mas aí, infelizmente, certo? Afelizmente, só um passa. Então, por que que começou muito barulho... Isso aí podia ter sido afinal, tá ligado? E a bola bateu de frente, tá assim mesmo, mano. Não é que falar que a São Paulino é flatálico, tá ligado? Tipo assim, pô. É a hipocrisia do cara que ele apontou ali, né? Muito barulho para as imodiadas. Tem que pegar o que você tiver. Tem que pegar o que você tiver. É, os dois jurados acharam jota pê também, né? Eu não achei que roubou. Não, batalha limpa. Eu não dei volta nenhuma, não. Eu não sei nem que nem direito. Mas pra mim, deu jota pê. O Black Panther se entregou de corpo e alma, né, velho? Esse moleque aí ainda vai... E ainda vai crescer com esse moleque, velho. Toda vez que eu vejo o vídeo dele, ele parece estar maior, pô. Quanto assim? Ah, aí é show mesmo, viu, gente? Ó, deu jota e aí, acabou, mano. Não foi roubar. Não foi roubar. Você pode discordar, mas roubar não foi. Chega aí, chega aí. O Thiago, mano, eu já falei em vários podcasts que se não fosse esse moleque aqui, nós nem estávamos aqui, tá ligado, mano? Ele foi a primeira estrela da aldeia. Ele mostrou a aldeia para o mundo, tá ligado? Ele foi... 16 anos, né? Está crescendo ainda, mano. A virada de chave na nossa vida, tá ligado, mano? E ele participou de todos os aniversários, velho. Que massa. Aí, rapaziada, só tenho a agradecer todos vocês, certo, mano? Essa parada é muito bonita. É uma satisfação total para mim aqui, irmão. Sétimo ano seguido, vocês sabem que essa porra não é de hoje. Nós começamos, vocês sabem, irmão. Não tinha microfone. Não tinha nem MC na folhinha para completar. E olha hoje quanta gente aqui vendo nós se mata, tá ligado? Aí, rapaziada, muito obrigado, certo? O dia de hoje foi lindo. Vocês são foda, porra. Mano, mas o Black Panther perder agora é tipo o Mestre Kami derrotando o Goku, velho. Para não deixar o moleque achar que não está ligado, mano. Calma. Vocês estão ligados, né? Que o Mestre Kami se disfarça para lutar contra o Goku e ganhar dele na final do... O Black Panther está emocionado, velho. Não, vou pular não, mano. Aí, vou falar um bagulho aqui, sério, de coração, velho. Deixa eu ver. Ó, tá vendo esse moleque aqui, mano? Tá vendo esse moleque aqui? Certo, até um ano atrás, mano, vocês não sabiam quem era esse moleque aqui, parça. Tá ligado? O que ele conquistou, tio, de um ano para cá... Um ano, velho. Você é um moleque novo pra caralho, velho. Moleque nem é maior de idade, pô. Moleque é menor de idade. Rima no papo, velho. Tá ligado? Você está aqui, irmão. Você foi atrás, tá ligado? Você é monstro, truta. Entendeu? Mano, entendeu? Eu espero que esse choro seja alegria, porque você é monstro, Black. Entendeu? Você é a nova geração, parceiro. É a frustração da derrota, cara. O cara está aqui no meio nada. É isso, velho. Entendeu? Me conta a cabeça, porra. Faz barulho pro Black Panther aí, caralho. Vamos embora, caralho. Black Panther! Black Panther! Aí, família, o Black Panther está emocionado. Essa é a primeira batalha da aldeia dele de trio. Tá ligado? Pra quem não sabe a história desse menino, ele é de Caraguatatuba, litoral, norte de São Paulo. Tá ligado? Eu fui fazer uma batalha em Ubatuba. Eu vi esse menino batalhando. Eu falei, mano, esse moleque é monstro. Só que eu queria ver ele um dia batalhando na aldeia. E um dia inesperado, estava tendo uma batalha de duplas, tá ligado? E o pessoal subiu, faltando um integrante da dupla. Eu falei assim, mano, se só a dupla não vir, eu vou ter que chamar alguém da plateia. Tá ligado? E quando surgiu a oportunidade, eu falei, galera, a dupla do parceiro aqui não veio. Eu vou precisar de alguém da plateia. Mano, esse moleque abriu... Parece que fez uma luz assim, ó. Ele abriu os olhos desse tamanho assim. Ele falou, eu, eu. Eu falei, é você, moleque. Caralho, que mal. Ele foi lá e ganhou do Magrão, cara. Ele ganhou do Magrão. Olha lá. Que era o melhor daquela temporada. Então, mano, muito barulho pra Black Panther que hoje tá aqui. Violento, mano. Um ano. Um ano. Que isso. Estrela em ascensão, mano. Parabéns aí pro Black Panther. Esse aí é o... É o Messi Cami teve que derrotar o Goku no torneio dele. Até a próxima. Tchau.